Salve, salve a todos e a todas, né? Que tá falando aqui o Levan Zerveiro do canal de história da gente. Pessoal, hoje eu vou fazer esse vídeo um assunto, pra muitos é bom, não é verdade? Pra muitos, porque tem muitas pessoas que gostam desse assunto, que praticam esse esporte. Então, mas pra mim é um esporte assim meio fora de cogitação pra mim, né? Mas o Nordeste aqui, ele é bem vivo, esse esporte, tá bom? E esse esporte, ele se deu origem no século XVII pro século XVIII, onde os fazendeiros, naquela época, não tinham fazenda e criavam seu gado solto na vegetação. Como tinha a vegetação abundante, eles criavam o gado ali solto, não é verdade? Como se deu esse esporte, né? De que origem se dá esse esporte? Então, como naquela época era uma época dos coronéis e não havia cercas no sertão do Nordeste, os animais eram soltos na mata, como eu ia falando, né? Depois de alguns meses, algum tempo depois, os coronéis reuniam ali os seus pinhões, né? Nos casos eram os vaqueiros, os jagunços, e para juntar os gados, para juntar ali o seu rebanho, que chamava pega, pega de gado. Aqui hoje não existe ainda, mas não por coronéis, mas por donos de gados. Porque tem pessoas que têm muitas redes, né? Se soltam aí no mato, às vezes eles vão esperar, ou seja, vão pra um rio, pra um riacho, pra um tanque, pra um açude, e ali fica esperando, né? E o gado, quando vem com sede, bebe e eles acabam pegando. Então, isso aconteceu, isso é original, né? Isso aconteceu nessa época no Rio Grande do Norte, no século XVII para o século XVIII, tá bom? Qual era esse objetivo, né? Esse esporte, ele chama-se vaquejada, né? Ou seja, onde tem uma pista de vaquejada, onde correm dois vaqueiros, um é o vaqueiro para derrubar o boi na faixa, e o outro é o batisteiro, aquele que tem a oportunidade de pegar o rabo do boi, e dar para o seu colega derrubar na faixa. Tem o vaqueiro e o batisteiro, tá bom? O objetivo da vaquejada é esse. A Associação Brasileira de Vaquejada define a prática como atividade recreativa competitiva. Então, essa vaquejada, que antigamente era apenas uma pega de gado, era uma obrigatoriedade dos vaqueiros, dos coronéis, hoje é uma atividade competitiva. ou seja, é uma competição entre os vaqueiros e entre os vaqueiros, tá? Tem como característica a esporte, nos quais, como eu falei, nos quais tem dois vaqueiros, e tem o objetivo de alcançar o boi e derrubar na faixa, tá bom? No local indicado. Ou seja, essa faixa, eu não sei exatamente, mas eu acho que ela tem 7 metros de largura, né? Marcado com cal, nessa faixa, onde você tem que derrubar o boi sem queimar nenhum dos cais. Ou seja, o boi não pode cair fora e nenhuma parte do boi pode tocar no cal ao cair. Quando ela vem passando, né? Tudo bem, mas depois que cai, nenhuma parte do animal pode cair no cal, em cima do cal, ou ultrapassar, né? Ou fora do cal. Isso se chama queimar o cal, tá? Vamos para mais. A vaquejaria no Nordeste, já está, já nos cede, assim, uma cultura, uma cultura brasileira, né? No meio de nós. Que, aqui na época, no século XVII, XVIII, né? Se deu no Rio Grande do Norte. E essa cultura é uma cultura mexicana, tá bom? Onde os vaqueiros amontam seus cavalos, tem uma derruba de boi, puxando pelo rabo. Entre duas faixas de cal do Parque da Vaquejada, certo? Onde foi que surgiu esses postes? Como eu venho falando, esses postes, ele surgiu no Rio Grande do Norte, né? No entanto, o besto das vaquejadas é a cidade de Currais, Currais Novos, no município do Rio Grande do Norte. Durante competições de dois homens, a cavalo persegue boi até emparelhá-los entre seus cavalos. Então, o boi, a vaquejada, se deu nesse município, nessa cidade de Currais Novos, né? Município de Rio Grande do Norte, Nordeste, tá bom? Tem uma diferença entre o rodeio e a vaquejada, que é um esporte nordestino, né? Já disse aí, né? Que nos meados do século XVII e XVIII, a vaquejada surgiu, né? Através de pinhão, pinhões de coronéis, né? E hoje é uma atividade competitiva, né? E também tem uma diferença entre o rodeio. Vale lembrar que o rodeio é uma prática cronometrada, ou seja, é uma prática que você tem, leve um tempo, um pequeno e grande tempo para você estar em cima do animal. E é apenas de oito segundos, tá? Mas isso eu vou falar depois, o que é o rodeio, de onde veio o rodeio, qual é a origem do rodeio, tá ok? Pessoal, o vídeo de hoje é isso, tá bom? Se inscreva em nossos canais, se assim for da vontade de vocês. Você sabe que sem vocês, nós, né, youtubers, não estou falando só de mim, mas de modo geral, na massa, a gente não vai alugar nenhum, se não for da vontade de vocês. Então, eu acredito que com a vontade de vocês, com a força de vontade e com o desejo, a gente vai chegar lá em nossos objetivos. Então, inscreva em nossos canais, compartilha nosso vídeo, se o conteúdo foi bom, se o conteúdo é um conteúdo que que possa servir para vocês, então, façam, façam com que esse conteúdo, ele vai gerar nas redes sociais, compartilhem, curtem, para que a plataforma do YouTube entenda que nossos vídeos e nossos conteúdos tenham relevância, tá ok? Então, é isso aí, fique com Deus e até a próxima.